João Zevedo, não acaba por ser, de certa forma, uma vitória um bocadinho agridoce? Mais um deputado, mas a redução dos números de eleitores, que toca quase os 25 mil, são os resultados que devem ser analisados também com algum cuidado? Uma boa pergunta para uma excelente resposta. Repare bem, reduzimos o número de deputados no ciclo eleitoral do Distrito de Viseu e aumentamos um deputado e o PSD e a coligação perdeu três deputados. E, portanto, se repararem, nós tivemos uma grande capacidade de reconquistar o território em termos eleitorais e o PSD perdeu muitos votos no Distrito de Viseu. É o resultado daquilo que o governo do PS fez nos últimos anos, que reconquistou a esperança, mas especialmente há aqui uma nova geração de políticos que vão afirmar o Distrito de Viseu e vão afirmar as políticas no território. É fundamentalmente isso. Se nós tivermos um impacto, quatro deputados com quatro deputados, iremos ter força política para resolver os problemas que nunca foram resolvidos no Distrito de Viseu. Rodovia, ferrovia, apoio ao tecido empresarial, combate à desertificação, acabam por ser as vossas grandes medidas e são essas as vossas linhas de força para Lisboa, neste caso. Sabe que nós temos a experiência no território para perceber aquilo que são as dificuldades e aquilo que são os déficits no território. Se falou bem da falta do despovoamento e da capacidade de repovoarmos o território. É fundamental termos políticas para conseguir trazer mais gente para o território. É decisivo que nós consigamos ter mais investimento público no Distrito e mais investimento privado no Distrito de Viseu para termos mais pessoas no Distrito de Viseu. Portanto, vamos afirmar políticas a esse nível para poder resolver esse problema, que é um problema muito complicado, um problema que todos nós sentimos, especialmente quem vive à volta do Conselho de Viseu. E por isso nós sabemos que temos um território forte, competitivo, com emprego, com redes sociais fortíssimas, com rede da educação fortíssima, com redes de saúde fortíssimas. E agora temos que dar o salto que é arranjar políticas públicas para que esta questão da demografia seja resolvida. Esse é o primeiro tema e é o mais importante. E isso vem atrás daquilo que nós dizemos que é um instrumento público, ferrovia, uma realidade. A ferrovia, como sabem, e eu tenho repetido isso várias vezes, a ligação entre a Covilhã e a Guarda está a ser feita, está no terreno, está a ser construída e depois iremos ter a reconstrução e a modernização da linha da Beira Alta. E também, como sabemos, está no plano nacional de investimentos a possibilidade de termos outra ferrovia no Distrito de Viseu. Vamos passo a passo resolver um problema que agora é a linha da Beira Alta, que vamos concretizá-la até ao fim do quadro comunitário de apoio e também na questão da rodovia. Hoje o IP3, só quem não quer ver e quem não passa no IP3 é que não percebe que o IP3 está em obra. E, portanto, sabemos que o IP3 vai estar terminado no primeiro semestre de 2024 para permitir que agentes de Viseu, do Distrito de Viseu, que agentes que passam naquele troço rodoviário, passem com segurança, com qualidade, com mais competitividade e, especialmente, com a garantia de que este território fica mais competitivo junto das empresas. Olhe, por exemplo, dar-lhe o caso concreto também do transporte de doentes, que é hoje uma situação de grande dificuldade. E, por isso, este governo do Partido Socialista, liderado por António Costa, começou a resolver um problema que nunca ninguém conseguiu resolver. E esta é a marca do PS. Depois, quanto às outras questões do investimento público, bem, nós sabemos quem é que fechou os serviços públicos nos últimos anos. E nós estamos a reabrir estes serviços públicos, porque só assim é que vamos ter mais capacidade de ter atração de pessoas no território. Deixe-me dizer-lhe outra coisa que eu não tenho referido nos últimos dias. A questão da diáspora. Como nós sabemos, a diáspora teve sempre um papel decisivo no equilíbrio das contas do país, especialmente da coesão territorial e social. A diáspora espalhada pela Europa e pelo mundo representa para nós uma mais-valia enorme. E eu também sei que este governo está a fazer políticas de aproximação e de poder rentabilizar a possibilidade de novos ou de filhos de imigrantes que estão espalhados pela Europa e pelo mundo possam vir para Portugal novamente. Mas, mais do que isso, que aqueles imigrantes que têm, tiveram e que vão ter sucesso no futuro possam olhar para o território, para os territórios deles, para poder investir. É uma das grandes apostas também deste projeto político é poder ter a capacidade de atração de homens e mulheres que estão espalhados pela Europa e pelo mundo para poder investir nesta região. Vou-lhe dar um exemplo concreto. Até o final do ano iremos ter um grande encontro de diáspora no distrito de Viseu onde vamos juntar centenas de investidores que estão espalhados pela Europa e pelo mundo para lhes poder mostrar o que nós temos hoje e aquilo que eles podem contribuir para o futuro. E isso também é um momento decisivo e também uma aposta decisiva no nosso programa político. Portanto, percebendo a radiografia que temos no distrito, percebendo as dificuldades que temos no distrito, sabemos bem aquilo que queremos fazer e sabemos bem aquilo que vamos fazer. Mais do que disputar eleições, porque sabemos disputar eleições, somos muito competitivos e somos gente que está habituada a perder e a ganhar, também sabemos aquilo que queremos fazer para as populações e para o território. Uma vitória expressiva do PS em Mangualde, isso são boas notícias para si também? Já estamos habituados a ganhar em Mangualde e por isso dizer-lhe que é prova do trabalho que o Partido Socialista fez no território. Mas mais do que isso, foi a confiança que o PS ganhou junto dos eleitores em Mangualde, eleitores que não são do PS, que até são de outros partidos, independentes, gente que não tem nada a ver com os partidos, mas que confiou no projeto político. Há uma coisa que eu lhe quero garantir, a melhor forma de poder ter votos e ter muitos votos é conquistar confiança e dar esperança às pessoas. Foi isso que fizemos em Mangualde, foi isso que fizemos em muitos conselhos deste território e é isso que vamos fazer no total do território de visão nos próximos anos.